Ei, ei pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje, finalmente, venho partilhar um bocadinho do meu estilo pessoal com vocês, ao que eu gosto de chamar neste momento, porque vocês sabem, vocês conhecem-me, eu sou uma pessoa que adoro variar, que adoro experimentar coisas novas, mas, sinceramente, sinto que finalmente cheguei a um estilo que realmente me identifique bastante e que vocês também gostam muito e pediram algumas dicas, portanto, hoje vou partilhar com vocês como fazer looks ou como ter uma vibe mais boa ou minimalista. Aqui vai! É um facto, cada vez que eu lanço algum look, seja no story, seja até mesmo nos posts fixos do Instagram, há sempre imensas questões relativamente às peças, à forma como eu conjugo e, por isso, eu tentei reunir neste vídeo várias dicas, vários truques e, também, assim, todos os meus segredinhos pelo meio de como é que eu chego a este estilo, que eu gosto de intitular como borrão minimalista, porque eu inspiro-me muito no estilo borrão em geral, naquelas lantejolas, nas miçangas, franjas, materiais como crochê, rendas, linho, mas depois também tentei sempre inserir, obviamente, o meu cunho pessoal e, daí, a parte minimalista. Eu, normalmente, opto sempre por uma paleta de cores mais neutra, tudo dentro de uma linha mais simples, por assim dizer, porque o boho é, obviamente, um leque de possibilidades e, portanto, eu gosto mais de me reger por um armário mais coeso, mais sustentável também, que todas as peças acabem por coincidir umas com as outras, mesmo que tenham cores ou tonalidades diferentes ou texturas diferentes. Ao longo dos tempos, tenho mesmo tentado fazer esse exercício, ter peças que sejam mais intemporais e que eu consiga conjugar de uma forma mais simples, para também poupar algum tempo do meu dia, mas sentir-me bonita e confiante à mesma com o estilo que eu me identifico mais. Por isso, eu espero que vocês gostem destas dicas. Obviamente, vamos falar de maquilhagem, vamos falar de cabelo e, obviamente, dos looks que vocês tanto gostam. Por isso, bora lá! Antes de começarmos a falar sobre looks, maquilhagem, cabelo, um dos grandes princípios base para vocês conseguirem conjugar qualquer estilo, qualquer look que vocês queiram, é mesmo começar pelas cores e textura. E a melhor forma de vocês conseguirem fazer isso é criarem a vossa própria paleta de cores dentro do estilo que vocês mais gostam. Neste caso, o borro, como vocês sabem, é muito inspirado nos tons da natureza, portanto, vocês acabam por ter tons derivados da terra, da água, do fogo e isso acaba por permitir também que a conjugação seja mais simples na vossa cabeça. Portanto, vocês automaticamente associam que o azul, se calhar, vai ficar bem com um branco, com um bege, que são tudo tons que estão adjacentes a este tipo de estilo. E outra parte muito importante da cor é mesmo as tonalidades, é vocês escolherem um espectro de cores em que vocês se sintam confortáveis a conjugar. Eu, sinceramente, acho que é sempre muito mais fácil quando vocês têm um espectro de cores mais suave, quase a ir para os tons pastel e, portanto, acaba por ficar tudo mais fácil de conjugar versus tons muito garridos e muito vivos, que normalmente é sempre aquilo que complica mais. Portanto, no meu caso, quando eu construo os meus looks, penso sempre nesta paleta de cores e acaba sempre por ser tão fácil vestir de manhã porque realmente ajuda a facilitar também o processo de compra que eu já sei automaticamente que aquele tom vai ficar bem com outras peças que eu tenho no meu roupeiro. Tal como a cor dita grande parte do estilo, a textura também é um dos focos. Eu acho que a textura até acaba por ser mais importante do que a cor porque vocês, às vezes, até podem ter looks totalmente monocromáticos e a textura fazer toda a diferença na parte mais construtiva do look porque vai dar mais personalidade e mais vida àquilo que vocês querem transpor através dele. E, por isso, neste caso, vamos novamente basear-nos na natureza. Pensar em materiais mais orgânicos, mais delicados, como as rendas, as vergas. Outra coisa que eu também adoro conjugar neste tipo de look boho é mesmo o crochê, por exemplo ou até mesmo o linho, que é um tecido muito mais nobre, na minha opinião e que acaba por também dar uma sobriedade e uma delicadeza extra aos looks boho. Vamos passar à prática e começar pela nossa maquilhagem. Querem uma boa paleta de cores para definir tudo? Peguem nas vossas sombras e vejam bem a diferença que faz vocês verem visualmente a paleta a coincidir com todos os tons que nós falámos anteriormente a nível de roupa. E é realmente transformador quando vocês começam a pensar nestas paletas de cor. E, como vocês podem ver, tudo aquilo que eu utilizo é bem dentro da mesma onda daquilo que tínhamos referido anteriormente. Por isso, acaba por ser super fácil no dia-a-dia. Como vocês sabem, eu sou louca por brilho. Eu adoro coisas glow e dewy e acho que combina muito bem com este estilo boho minimalista. Pro tip, se vocês estão na dúvida, experimente em maquilhar-se ao sol. Luz natural é vida e faz totalmente a diferença. E os produtos muitas das vezes parecem que não se comportam muito bem com luz artificiais, mas assim que vocês metem o rosto ao sol, vocês vão ver o poder do glow na vossa vida. A sério, eu adoro. É um dos melhores exercícios para vocês verem também como é que o produto se comporta, porque, obviamente, os produtos são sempre diferentes e vão variar de pessoa para pessoa. Cabelo é, sem dúvida, a parte mais fácil no que toca ao boho. Eu acho que qualquer tipo de textura funciona super bem com este estilo. Portanto, acaba por ser muito preferencial e dentro daquilo que vocês gostam ou do tipo de textura natural que vocês têm. Mas, no meu caso, eu pessoalmente adoro fazer ondas, vocês sabem. E acho que conjuga muito bem, normalmente, com a maioria dos looks que eu gosto de fazer. Um grande truque que eu tenho para o meu ondulado, que já não é segredo para ninguém, porque eu já fiz vários vídeos a mostrar como faço. Aquilo que eu gosto mesmo de utilizar e que eu acho que é super importante é dar volume ao cabelo e, portanto, shampoo seco é um must have. E utilizar, obviamente, um modelador que combine com o tipo de ondulado que eu quero fazer. Eu gosto destas ondas mais desmanchadas, não diria que é um cabelo encaracolado, é mesmo umas ondas. Por isso, este tipo de ondulado é o meu favorito e acho que é o que me favorece mais. E é o que eu gosto de utilizar, mas claro que vocês podem sempre adaptar e fazer a vosso gosto. Laca é uma staff também, para que o cabelo dure durante todo o dia. E basta, às vezes, fazer pequenos retoques e este styling dura dias e dias seguidos. Pelo menos comigo funciona muito bem. E é, sem dúvida, um dos meus favoritos. Vamos passar, então, aos nossos looks, que eu sei que vocês estão ansiosos por ver. E o nosso primeiro look é este coordenado branco que eu criei, com duas peças distintas, porque têm diferentes texturas. A primeira são as calças de renda, como vocês conseguem ver. E depois temos um top, assim, até mais romântico, de linho, que eu acho que fica super bem, complementa muito bem a renda. Mas, se vocês quiserem ir all out, podem sempre complementar com um colete, em crochê, como eu fiz. Eu adoro este, já o tenho há anos. E comprei-o até em promoção na Primark, na altura, mas eu adoro este colete. É um dos meus favoritos. E depois adicionei uma malinha, assim, de corda também, para ficar mais composto. E é uma forma super simples, pessoal, como vocês podem ver, de transformar um look que já tem, assim, umas vibes, em um look totalmente boho e que fica muito dentro daquilo que eu gosto, que é aquela linha minimalista, mas com estes detalhes que eu acho que fica super giro. E agora vocês dizem bem, tá, Rochi, mas eu não tenho esse tipo de top em casa. Como é que eu posso fazer? Coisa muito simples, pessoal, e que tenho a certeza que toda a gente tem no roupeiro. Uma camisa branca. Só por terem peças mais básicas e mais simples, não significa que vocês não possam dar o vosso próprio twist. Aliás, para mim, eu acho que é imperativo os acessórios brilharem e, sinceramente, é uma forma muito low budget de vocês conseguirem criar diferentes estilos com peças mais simples e mais básicas que vão dar para vários tipos de estilos e vários tipos de looks que vocês queiram recriar. E se o problema for mesmo as calças de renda, pessoal, peguem-no umas calças pretas. Aposto que toda a gente também tem umas calças pretas por aí. Convém ter um fito, assim, mais larguinho para ficar mais comfy. E aqui está um exemplo perfeito de tons mais escuros com este estilo. Eu adoro, por exemplo, este tipo de coletes. Quando encontro um colete mais interessante, com franjinhas, com miçangas, eu acabo por comprar porque sei que é uma peça que me vai durar imenso tempo no meu roupeiro e que vai dar para eu conjugar com as peças mais simples que tenho. Porque, apesar dele ser, assim, todo trabalhado, ele acaba por ser uma peça muito versátil também. E eu adoro. E acho que são estas pequenas coisas que fazem totalmente a diferença entre um estilo que, se calhar, seria apenas minimalista e passar para esta vibe mais boho. E ainda vou mais longe na simplicidade e trago-vos um look totalmente preto, sem texturas absolutamente nenhumas, para vocês verem o quão é versátil e se vocês tiverem o fit perfeito a nível de roupa, porque, neste caso, o top tem ali um nozinho que lhe acaba por dar um ar, assim, mais interessante, as calças são largas e acaba por dar as vibes que nós pretendemos, neste caso. E depois, obviamente, com um acessório certo, como este kimono, acaba sempre por ficar tudo muito mais envolvente e muito mais interessante. Eu sei que muita gente, se calhar, não gostaria de utilizar, assim, este kimono. Achava que era um bocadinho too much. Mas eu, pessoalmente, adoro. Eu gosto do brilho, como já vos tinha dito. E acho que pode ser uma excelente alternativa, por exemplo, para um look de noite, para quem não gosta de ser tão all-out no dia-a-dia. E se o kimono não for para vocês, não temam, porque eu trago, provavelmente, o acessório mais icónico e mais badalado em, provavelmente, todos os armários do mundo, que são os lenços. Os lenços, de certeza, mesmo que vocês não tenham, a vossa mãe tem, a vossa tia, a vossa amiga, de certeza que alguém tem um lenço para vos emprestar. E se vocês colocarem na cabeça, assim, com um look mais monocromático, eu adoro ver e acho que fica super giro. Vamos agora passar para um look um bocadinho mais colorido, porque eu queria partilhar com vocês o quão fácil é misturar estes tons de rosos. E eu tenho este macacão super giro, que é da Zara, já tem algum tempo. E ele é muito, muito giro, porque ele acaba por ter aqueles bordados, aqueles pequenos detalhes que realmente fazem a diferença. Obviamente, se vocês quiserem ser um bocadinho mais extremos, podem sempre aplicar um chapéu. Eu acho que é sempre uma excelente ideia. E pôr um salto alto e estão prontos para outro tipo de evento até. E é um tom completamente oposto aos tons neutros, ou típico branco, ou típico bege, ou típico preto. E resulta na mesma com os acessórios certos. E às vezes coisas bastante simples, como vocês podem ver. E este foi o nosso vídeo de hoje, a pedido de muitas famílias. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Sem dúvida que foi um vídeo muito trabalhoso e que eu tive imenso gosto em trazer-vos. Queria já há algum tempo fazer uma coisa assim um bocadinho mais embomática, mais marcante aqui no canal. E sem dúvida que me sinto muito orgulhosa deste vídeo. Portanto, desde já se gostaram, deixo o vosso grande gosto. Apoio aí aqui no trabalho da Rachita. E subscrevam se não o fizeram. E claro, digam-me aí nos comentários abaixo se vocês gostariam de ver mais vídeos deste género. Obviamente, se vocês já me conhecem ao longo dos anos, vocês sabem que eu adoro variar, adoro experimentar coisas novas. E obviamente, este é o meu estilo pessoal de momento. Isto também varia um bocadinho com os interessações. Por isso, eu não sei se daqui a uns meses vou ter o mesmo estilo que tenho atualmente. Este borro minimalista, como eu gosto de chamar. Portanto, se vocês gostariam de ver, se houvesse alguma variação no meu estilo pessoal, se gostavam de ver, obviamente, deixem nos comentários abaixo que eu teria todo o gosto em fazer para vocês. E obviamente, saber a vossa opinião, que é o que mais importa no fundo. E por hoje é tudo mais. Uma vez, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que tenham um dia super iluminado. E é claro, vemo-nos no próximo. Beijinhos. Tchau.